Oi meus amores, hoje eu vim dividir com vocês mais uma vez algo muito partícula meu, mas que eu quero dividir sim porque vocês merecem saber e porque eu achei muito interessante. Vocês sabem que eu fico procurando temas interessantes para a gente poder conversar e entender um pouquinho sobre o assunto aqui no canal, não é isso? Mas, antes de qualquer coisa, presta bem atenção, se você gostou desse vídeo, dá um likezinho, se você gostar do que está acontecendo aqui neste canal, se inscreve no canal e comentem se vocês quiserem comentar para dividir o conhecimento, para a gente só multiplicar e até esclarecer dúvidas que talvez possa passar batido por mim, tá bom? Hoje eu vim falar com vocês sobre o meu aparelho ortodôntico, hoje eu já fiz um vídeo para vocês, mas ninguém percebeu, eu acho que ninguém percebeu e talvez tenha percebido sim porque, porque na verdade eu estou falando muito estranho, gente, muito estranho, ainda estou tentando aprender a falar e olha que já faz um mês que eu coloquei o aparelho, não consegui fazer esse vídeo antes porque eu estava achando muito feio realmente falar, assim a boca fica um pouco sem jeito, tá? Mas vamos ao que nos interessa, sem mais delongas, vamos ao nosso Tudo sobre o meu aparelho ortodôntico estético Bem, talvez vocês não tenham percebido antes e talvez eu não tenha comentado, mas era algo que me incomodava muito, tá? Assim, a minha dentição não era certinha e eu tenho um dentinho que é bem em cima aqui, deixou a próxima aqui para ver se vocês conseguem enxergar isso Então, como isso me incomodava muito esteticamente, eu resolvi procurar uma dentista, né, em seguida um ortodontista para que ela desse uma olhada na minha boca, desse uma olhadinha nos meus dentes e ver se eu realmente haveria necessidade Que é bem óbvio que sim, mas eu precisava de uma confirmação de um especialista e do jeito que eu mostrei, a minha conclusão realmente bateu Eu não sabia porque eu não sei tecnicamente o que precisava fazer, mas que eu precisava de uma correção ortodôntica, disso aí eu já tinha certeza Então, ela me recomendou o aparelho ortodôntico, o fixo, que o fixo é aquele de metalzinho que troca as borrachinhas, tá? Eu sei que eu tenho muita necessidade, porém eu acho que eu nunca gostei da aparência metálica, tá certo? E pelo fato de a gente estar sempre tirando fotos, sempre estar gravando vídeo para o canal Então, isso para mim, realmente, eu tive que me manifaixar de alguma forma para tentar minimizar a aparência do aparelho na minha boca Porque eu não fico muito confortável com a aparência dele Então, em meio a isso, ela me sugeriu um aparelho estético Como assim o estético? O estético pode ser de safira e pode ser de cerâmica ou porcelana, tá? Então, assim, eu andei pesquisando antes de concluir e eu cheguei em uma conclusão O de safira, ele é transparente e o de cerâmica, ele é esbranquiçado Mas, à distância, nossos dentes parecem ser bem branquinhos Mas, se você coloca uma coisa branca junto dele, você percebe que nosso dente é um pouco amarelado Ele não é tão branco, tão límpido como a gente acha que é Então, eu achei que o de porcelana não ficaria bem Porque ia mostrar que meu dente estava mais amarelo Por quê? Porque tinha uma coisinha branca colada nele Então, eu achei por bem, para ficar mais cômodo para mim E para que não aparecesse realmente o aparelho, que era o que eu queria O aparelho de safira Então, foi esse que eu coloquei E eu separei alguns quesitos aqui para a gente tocar no assunto Porque talvez a minha dúvida, a que eu tinha, talvez seja a dúvida de alguns de vocês Tá certo? Primeira dúvida que pode surgir para vocês O aparelho estético fixo é a mesma coisa? Ou tem o mesmo efeito que o aparelho convencional? Sim, a mesma coisa A única diferença é que ele é estético É que ele vai se esconder um pouquinho A única coisa que ficou normal, como todos os outros, é o fio Como vocês puderam ver quando eu me aproximei O fiozinho continua sendo metálico Porque existe sim o fiozinho branco Mas o branco é pintado, ele pode descascar, tá certo? Então, para evitar esse transtorno Ainda ia gastar mais Então, eu preferi manter o fio metálico mesmo Porque é o natural, o normal E eu sei que a distância Eu acho que essa distância aqui vocês não estão conseguindo enxergar O meu aparelho comigo falando, nem sorrindo Que ele fica realmente bem discreto Mas aí eu vou falar para vocês os prós e os contras de tudo, tá bom? Então, aqui eu separei aqui para quem tem dúvida sobre os valores Primeiro, o que acontece? É feito uma cotação Você solicita na clínica que vai querer adquirir aquele aparelho Naquele modelo Que, conforme você conversou com a sua ortodontista Foi combinado a corda dentro de vocês E que vai ser tudo bem Chegar a um denominador comum, ok Então, você vai repassar para a pessoa responsável na clínica E a clínica vai solicitar Fazer uma cotação com vários representantes distribuidores para eles E vai fazer Vai ter, pelo menos comigo foi assim Ela me mostrou, me falou três marcas E dessas três marcas Ela me falou o valor da cotação de cada uma E ficou a meu critério Escolher se eu queria Pronto, tinha uma aqui e o valor era 400 e pouco Outra era 600 e alguma coisa E o outro era 700 e alguma coisa, certo? Eu fiquei com de 600 e alguma coisinha Que eu não sei exatamente o que dizer para vocês Eu esqueci o valor Por quê? Porque quando ela solicita Ela solicita os brackets Aquela partezinha que fica coladinha nos dentes Para a boca inteira Os brackets completos Por quê? Porque esse material transparente Ele não tem Ao dispor, assim Como tem aquele metálico comum Convencional, tá certo? Então ela tem que fazer solicitação É todo um processo Após esse aparelho chegar Esse conjunto de pecinhas Chegar na clínica Ele vai ficar reservado só para mim Tá? Assim mesmo vai acontecer com outros clientes Se eles preferirem fazer o mesmo método que eu Cada pessoa tem o seu material separado Tá certo? Só para ser utilizado por mim Ou meu no caso Tá bom? Então ela compra a boca inteira Para todos os dentes, tá? E vem fechadinha a caixinha Eu vou mostrar para vocês a foto do meu A borrachinha Precisa da borrachinha, Márcia? Precisa A borrachinha também é vendida Em especial Porque ela também é uma borrachinha transparente Não é aquelas borrachinhas dos convencionais Que você Se você colocar Ela vai amarelar Se você tomar café Se você tomar uma Coca-Cola Pelo menos essas coisas que contêm corantes Ela amarela Essa ela não vai amarelar Ela é levemente azulada Eu vou mostrar a foto aqui para vocês também E ela é importada, tá certo? Tá Cuidados O que a gente tem que ter cuidado? Automaticamente Qualquer um de nós For no dentista O que vai acontecer? Eles vão orientar com relação A não morder coisas duras Coisas desse tipo E você vai fazer o máximo Para que isso não aconteça Principalmente para quem pega Aparelho ortodôntico estético Porque além de secar Outra coisa que eu acho que vocês vão querer saber Sobre o preço da manutenção O preço da manutenção se mantém a mesma massa? Não, não fica com o mesmo valor do convencional Ele fica um pouco mais caro Por exemplo O convencional Na clínica que eu estou indo É 60 reais a manutenção O meu Só porque foi esse Ele passou a ser 100 reais Não é o mesmo valor Mas aí A duração do tratamento É o mesmo O que vai diferenciar Entre ser mais rápido E ser mais lento É se você seguir Certinho As datas que foram marcadas Para você Tá certo? Não ficar demorando aí Perdendo data Aí realmente vai trabalhar No resultado final E com relação ao Se quebrar qualquer pecinha Dessa aqui O que vai acontecer? Ela me explicou assim A boca completa Vamos dizer que aqui É um circulozinho E dividido em quatro Então assim Se quebrar um desse lado aqui Ela vai comprar daqui Para cá Na parte superior Se quebrar um daqui Ele vai comprar daqui Para cá Porque segundo eles lá Para eles Os distribuidores Não vendem por unidade Tá certo? E até porque também Você vai ter que esperar Chegar pelos correios E tem todo um processo Cotação Chegar Envio Tudo essas coisas Então o melhor Que você pode fazer É evitar 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 Tomar o máximo De cuidado possível Para não quebrar E se descolar Guardar E levar Para que ela possa Recolocar Tá certo? Não deixa perder Ou Que também Não engole Tá bom? Outra coisa Márcia Dói Gente Eu nunca coloquei o outro Mas eu acredito Que dói Tanto quanto O convencional Porque assim Meus primeiros dias Foram terríveis E como vocês puderam ver Ela só colocou Na parte superior Porque isso é um procedimento Comum Primeiro Para você conseguir Se adaptar O superior Daqui uns dois meses Até porque eu tenho Uma mordidinha cruzada Ela vai ter que tentar Ajeitar Minha mordida cruzada Primeiro Para poder Ela colocar a parte De baixo Então ela me garantiu Que mais ou menos Em dois meses Eu vou estar colocando A parte de baixo Mas é muito doloroso É muito doloroso Mas é suportável Tá bom? A sensação Como eu estava falando A sensação É muito incômodo Muito incômodo Principalmente na hora De mastigação Outra coisa Meus dentes Estão assim Eu tenho uma sensação Que eles estão moles Porque você sente mesmo Que o dente fica mole Ele vai para frente E se você empurrar Se você empurrar Tá? Isso eu posso garantir A vocês Vale muito a pena Principalmente A você que tem canal Principalmente A você que gosta De fotografar Mas precisa fazer Essa correção Foi o meu caso Então vale muito a pena Sim Procura um autodontista Veja com ele Qual é o melhor Tipo de tratamento Para você Veja a possibilidade De colocar o estético Veja se você tem condições Existem vários preços Hoje no mercado Pesquisem sobre o assunto E é isso Se vocês gostaram Do vídeo Como eu já tinha falado No início Não esquece de dar o likezinho Tá bom? Se inscreve no canal Beijo Se você já usou o aparelho E tem alguma coisa Para comentar Se você gostou Se você não gostou Se teve um resultado bom Se não teve Se você achou fraco Se você achou que durou Tanto quanto o outro Convencional E escreve lá nos comentários Que eu vou adorar Dividir essa experiência Com vocês Tá certo? Um grande beijo Até a próxima Tchau